Distante no pé da serra Terço de Minas Gerais Onde se avisa de tudo É lá que moram meus pais No sítio de águas claras Longe da poluição Contempla belezas caras Pedaço do meu sertão Orgulho de minha gente Alegra desconhecidos Quando ali fazem visita Se sentem envaidecidos Conversam com a natureza Andando pelos caminhos Respiram o ar e a pureza Encantam com os passarinhos Meu pai não troca por nada Seu sítio onde mora Vendo as matas florescentes Recanto que ele adora Em longo tipo no brato Desde histórias e poesas Marcou a ponta de gravo Registro desta beleza Hoje sou historiador De onde deixei o dia Mas visito todo mês Tenho Deus como meu guia Meu orgulho daquela serra Porque já fui labrador Minha história não me cerca Sou caipira de valor Minha história não me cerca 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 Minha história não me cerca